Olha como ela dança, olha como ela mexe Ai, 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 essa mulher me enlouquece Chega, chega, chegando, ai que tentação Tum, 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 acelerou meu coração Ai, 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 é tão lindo e sensual Ai, 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 eu nunca vi nada igual Ai, 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 vem comigo, vem dançar Ai, 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 eu vou me apaixonar Ah, 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 que tá gostoso Ah, 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 tá bom demais Ah, 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 pegando fogo Ah, 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 eu quero mais Oh, 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 oh Olha como ela dança, olha como ela mexe Ai, 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 essa mulher me enlouquece Chega, chega, chegando, ai que tentação Tum, 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 acelerou meu coração Ai, 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 é tão lindo e sensual Ai, 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 eu nunca vi nada igual Ai, 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 vem comigo, vem dançar Ai, 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 eu vou me apaixonar Que tá gostoso Tá bom demais Pegando fogo Ai, eu quero mais Da, 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 que tá gostoso Tá bom demais Da, 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 pegando fogo Da, 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 eu quero mais Oh, 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 oh La pieza está buena, my group Padre, sigue, sera en solo, a ver, sigue Es Fair y Dao Hôtel Tá gostoso